Boa tarde pesada, tudo bem com vocês? Meu nome é Iago, motorista Uber aqui de Curitiba e vamos falar sobre as atualizações da 99 Pop. A 99 Pop aqui em Curitiba agora está com o preço fixo, isso aí. Finalmente, para o bem ou para o mal, eles fixaram o preço. Muito cliente reclamava que chegava no final, dava R$ 1, R$ 2, R$ 0,50 mais caro e o motorista tinha que ficar se explicando. Agora a Pop fixou o preço, mas a Pop ainda não permite alterar a rota, alterar o destino do passageiro. Eu fiz um teste em períodos curtos e o valor da Pop não aumentou, então provavelmente se o cara quiser ir para algum lugar mais longe, nós vamos ter que encerrar a corrida e pedir para ele chamar de novo. Vou fazer mais alguns testes e trago para vocês os valores, beleza? Se deu certo ou se não deu. Se alguém mais aí está trabalhando com preço fixo e sabe se aumenta, deixa um comentário aqui no vídeo para mim, se na tua cidade já está sim, se não está, beleza? Quer ser motorista Uber? Primeiro link, quer ser motorista... Quer ser motorista Pop? Primeiro link, quer ser motorista Uber? Segundo link, todos os links estão aí embaixo. Quer fazer seguro? Tem link, quer adquirir o botão do pânico? Também tem o link aí, beleza? E precisando de alguma coisa, eu deixo meu WhatsApp aí embaixo também, pode falar comigo, beleza? De resto é isso, espero que todos estejam muito bem.